O pai ou os caras que perderam para o batismo? Eu porque tive que sair correndo do banheiro, mano. Bom, o que eu não entendi é que era para ser ele V-13, só tinha dois, mano. Só tinha dois, né? Então, eu acho que um se matou na queda. Ah, não, um devia... Mas a terceira é que o contou para mim. É isso que foi mais estranho. Contou três kills para mim. Nossa, que estranho. É, e eu vi os três descendo de paraquedas. Não, os três desceram na minha frente e caminharam. Eu não sei. Um deles deve ter... Um daqueles que atirou deve ter caído... Deve ter morrido de queda lá daquela construção. Será que se matou, alguma coisa do tipo? É verdade, é verdade. Foi o primeiro que acertou o tiro lá. Já sei, ele foi pular no jump e errou o alvo. É verdade, a gente subiu muito. Ele deve ter caído, é verdade. Vamos na casa da nossa casa lá atrás. Lá atrás? Pior que eu concluí errado, mano. Vou cair na... Na cinza aqui. Eu vou chegar na casa de Rico. Detona do meio. Ah, no... No triplex, mano. Ah, deu ruim para mim, mano. Pior que não tem nem arma aqui. Relaxa, não tem ninguém. Ah, não é broken. Não tem ninguém? Não vi. Tem cara no meu testo aqui. Sou eu, sou eu. Ah, não tem... Pera aí, acho que não tem ninguém não, mano. BD pai também duvida, é claro. Oh, louco, mentira. Eu nunca duvidei, galera. Pô, tem M4 azul e M4 verde aqui, mano. Pega aí, mano. Eu tô indo aí. Vamos... Sobe aí, Funk. Eu vou quebrar aqui para você aqui, ó. Aí, ó. Peguei. Cadê a azul? Obrigado, mano. O cara é muito gringo, né, mano? É muito real, né, mano? Funk, esse cabelo liso dele, mano. Quem parece mais, velho? O Patife ou eu? É o Patife, né? Eu rejuvenesci há alguns anos, mano. O Funk tá com a maior cara de molecão mesmo, velho. O Funk parece, na verdade, que ele mora em Miami, mano. Que vai surfar, mano. Não que ele mora no Canadá. Eu tô grunjão. Tá grunjo, tá grunjo. É, Nirvana, Nirvana. Nirvana. Ih, beleza. Aí, Funk. Quebrou o baú, cara. Quebrei? Era aqui? Tô, era aí, pô. Mentira. Fiquei umas faxas que é azul aqui, mano. Sério? Eu achei que era do outro lado. Foi mal. Patife, tem azulzinho pra tu. Ah, tu tem já? Já, já tô. Já, já tô. Eita, gota. Ó, os caras, os caras rushando aí. Vai tomar na fuga essas granadas. Ó, o cara rushando, ó, o cara rushando. O cara rushando, maluco. Coloquei isso com vocês já. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eu não tenho, eu não tenho. Aqui, aqui comigo, aqui comigo. Ah, deu ruim. Me pegou, me pegou também. Por que que eu tô usando essa arma? Tem dois caídos, mano. Ajuda, Funk. Avança, avança, Pat, avança. Avança, avança, vai, vai, vai. Tem três caídos, só falta esse um aí. Ah, tem um cara chegando do campo, tem um cara chegando do campo. O do campo caiu, o do campo caiu. Opa! Foi, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Vem, vem, salva mais. Boa, pai. Eu também batei. Ah, é, é, pô, Funk Pie, pô. Esse peito tá dupla, mano. Caralho, velho. Sabe o que dá Funk Pie? Por que que eu tô usando essa pistolinha? Eu sou um idiota, mano. Sabe o que dá Funk Pie? O que? MC Katra. Sucesso. Ninguém vai me levantar mesmo. Ninguém levantou o patinho. Essa foi boa. Essa foi boa, velho. Funk Pie. Totalmente excelente. MC Katra, pô. Caraca, mano. Mano, a impressão Mills, eles aumentaram o spread do spread. E aí, das assaltas. Como assim? Se tu não der toquinho, mano, vai tudo errado, velho. Quer dizer, sempre foi, né? Mas... Cara, eu tava jogando pub, velho, esses dias. Meu Deus do céu, velho. O bagulho é totalmente assim, velho. Tipo, você dá um tiro, vai parar lá no teto a arma. É, eu nunca confiei muito na minha mira no pub, mano. Eu até miro direito, mas... Joga em Fortnite e depois vai jogar pub. É outra história. Pô, pior que eu tô com vontade de jogar pub depois que colocaram o sistema de rank. É o rio. Ai, Pati. Pelo amor de Deus. Caralho, tem até um lance de... Tem até uma urticária, mano. Sério, mano? Pior que eu colocou o sistema de rank e eu dei uma animadinha. Deu até uma urticária. Agora é só blackout agora. Pior que eu tô achando que eu vou baixar o jogo, jogar uma partida e se instalar, velho. Não é baixar, mano. Eu me recuso a ter uma urticária aqui. Caraca, eu joguei esses dias. Eu tava muito ruim. Eu tava muito ruim esses dias. Nunca mais fala comigo. Se você baixar esse jogo... Se eu ver que você deu play em pub no último 1 ano... Jogar pub não é uma questão de custo. É uma questão de caráter. Ele vai manter uma track, assim, do teu record da Steam. Ô, eu tenho uma ideia. Vamos jogar Free Fire. É muito bom, velho. Nossa. Não fala o nome do Free Fire. É, vamos baixar pub ou, Patrícia? Ô, mas Free Fire... O engraçado, o Free Fire, ele é muito bom, mano. Perto do pub, ele é muito melhor que o pub, inclusive. É true, é true. Tô falando a true. Tô falando a true, porra. Isso aí, baixo. É muito bom. Eu comprei um tablet só pra jogar Free Fire. Quem quiser jogar comigo, tá convidado, hein. Ah... O tablet você comprou, Papi? Aquele do Samsung? Ah, aquele que você me mandou lá, Patrícia. Do Samsung. Que tronco. Você mandou o seu maior merda. Ô, beleza. Valeu, cara. Valeu, cara. Você é muito bom. Vamos pegar o portal aqui. Vamos embora, você é fugaço aí. Eu preciso de uma shotega. Ninguém achou uma shotega? Eu... Eu tinha achado uma, mas ficou lá pra trás. Ah, beleza. Patifinho. Oi. Vem cá. Vai. Ai, que presente maravilhoso. Chegando do funk. Ai, sim, tio. Ah. Boa, Kran. Boa, Kran. Boa, boa, Kranco. Boa, Kranco. Boa, Kranco. Boa. Vamos na hora, ó. Onde é que a gente bate? Vamos para o TT. Vamos para o TT. Cai, cai no bigode, mano. O bigode pega outro portal já. TT, mano. Tem certeza? Onde o Driss está? Onde o Driss está? Aqui, ó. Aqui, ó. Porra Vamos cair no lago, mano, é mó legal Daí pega o outro portal e já dá pra ir pra outro lugar Pode passar daqui, hein É, mano Nossa, ali no bigode tá tão difícil Pô, eu não quero Eu não quero virar sanduíche de novo, mano Chega de seu, boi Se tiver azulzinho pro pai, eu agradeço Tem azulzinho aí, se vocês quiserem me dar azulzinho Uma hora dessa aí Bola de rocket, vocês tem bola de rocket? Tenho quatro, cadê tu? Tenho não Boa Boa, rapaz O cara já foi embora daqui já Mas rolou uma tretinha boa aqui, mano Olha, estão aí em cima do galpão Em cima do galpão Pega o portal, pega o portal Peguei, peguei Peguei o portal Tá subindo outro atrás Nossa, que balinha O que é outra? Pode Nossa, tá com pena cober Ele tá com pena cober Filha da puta O outro tá na merda O que é outra? Eu vou dar outra Entrou, entrou no galpão Tem mais um aqui Um foi, um tá no chão Ih, chegou outro lá Tô na merda mano, tô na merda Boa 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 Não deve ter que finalizar aqui Outro lá, outro lá, outro lá Boa, batei na granada Pokémon Mano, alguém tem cura Eu me fudi de novo Cara, tô sem nada também Tá feio o negócio Peguei aqui o Pokémon, galera Caraca Temos que pegar isso Eu sei Caraca, essa é da minha época Achei aqui, achei aqui Ah, tô com o Lipe Eu preciso de bola de média Bola média e vida Pai, tinha 22 anos na época que saiu o Pokémon E vem falar que é da época dele É brincadeira né? Tem mais bandagem aí? É, já era pai E vem falar que o Pokémon era da minha época Mandaria aqui gente A bandagem aqui ó Eu quero A bandagem eu peguei A bandagem eu peguei I need one base Só uma só, só uma só Tá bom Tinha que ver a balinha que eu dei no menino Bola média, bala média Tem bala média? Tem só 55 Eu tenho aqui ó Vou dropar pra tu Tem bandagem? Uma só Tem bandagem Aqui ó Meu Deus, pega a lhama Pega a lhama Preciso ainda Preciso da bala média Bola média é Drizzy Pera aí Vou dropar essa de novo aqui ó Pega a lhama Pega a lhama Ah tem umas impressão de ouvir Tira pra um tiro Ah dei mole mano Vim pegar a lhama e tomei no toba Pega o 10 Pega o 10 Pega o 10 Estão aqui na base da nasa Aqui Tá aqui, tá aqui Do meu lado aqui ó Ah é lógico que eu tomo né Alguém tem que tomar né Patrice Eu to sem vida 9 de vida Alguém tem batagem Tem comigo Tem comigo Dropa, dropa, dropa Só dropar Pega a lhama 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 Ai mano Ai mano Nem eu entendi Ai peguei para de chorar mano O que ta acontecendo mano Quem precisa de cura Quem precisa de cura Quem precisa de cura Patrice vem com nós aqui Patrice Você peguei uma lhama mané Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo Ai cara ta aqui, mano Me ajuda Tô indo, tô indo Fank Só protege Não �� Co que isso mano Tentei um Deantei um Vai pai Tive um matado mano Tem que matar Tem um filho da puta Tem que matar Tem um filho da puta Ah, ele quer me finalizar! Alguém pega ele! Pelo amor de Deus, acerta no tiro no menino! Tô levantando o funk, tô levantando o funk! Não cai direto, não cai direto! Tem mais, tem mais, tem mais! Pera aí, pera aí, pera aí, Drizzy! Só fecha, só fecha, mano! Caralho, estamos vivos, nem acredito! Aê, meu bradinho! Seis de vida, seis de vida! E o outro eu não entendi, mano! Aí é nóis, carinha! Obrigado aí por morrer aí, é nóis! Caiu, foi caindo um atrás do outro, se pique, pique! Alguém tem healing, alguém tem healing! O que eu tinha, o que eu tinha, o que eu tinha... A P90 é boa? P90 é ótimo, mano, pra descarregar na cabeça do maluco! Mataram o último? Tipo, você dá um tiro de 12 e usa ela em seguida! Ah tá, entendi! Até a 12 recarregar! Faltou matar um, né? Eu acho! Faltou, faltou! Eu preciso, alguém quer pump azul? Tem pump azul aqui, mano! Eu quero healing! Eu quero healing, mano! Ninguém tem healing! Eu tenho, eu tenho bandagem aqui! Valeu, Thiagão, valeu, mano! É nóis! Valeu por ter comprado! É duas, mas é compaixão, mano! Give it to me, Funkit! Tô tomando cogumelo, mano! Tô tomando cogumelo, mano! Valeu, tu tá assistindo na live, é um prazer estar aqui! Mais essa noite! Ó, tem mais uma aqui, eu dei! Eu tô meio preciso de usar tudo pro 3, então! Eu vou te levar aí! Vou te levar! Vem se é porque eu não achei isso! Ah... Ainda bem, Coco! O Funk é streamer! Aqui, Benio! Larguei aqui, ó! Larguei aqui! Valeu, valeu! Peguei, peguei. O que? O que? Bandei! O que? O que? Olha o gás, olha o gás! Aqui, Benio! Aqui, Benio! Ah, sério, mané? Que eu te salvo e tu faz isso comigo? Amigo? Caralho, que trouxa, velho. Cara, eu odeio esse buraco aqui, mano. Ainda pegou meu Homem-Aranha, mano. Caralho, é um nojento, né, mano? Cara, você faz isso direto. Ó aqui, ó, trap, trap. Caralho, eu vou jogar sozinho, foda-se. Caguei pra vocês. Mano, eu tirei um item dorado e peguei um roxo, velho. Ai, caralho. Eu vou trocar de amigo. Ah, caguei. Vamos indo? Bora, 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 galera. Bora, bora. Eu tô sem cura pra me curar. Ó, eu tenho o brindagem aqui. Cris, pega cogumelo aqui, mano. Tem um monte de cogumelo, velho. Olha aqui, ó. É verdade, né, tem os cogumelo. Um monte, velho. Lagou. Tá aí? Eu não tô achando mais nada. Caraca, não guardaram o nosso portal pro final, mano? Nossa, portalzão, velho. Ô, pai, deixa um cogumelo pra mim aí, ô, loucão? Ô, se alguém tiver bala de... Tá loucou ou não? Se alguém tiver bala... Achei os caras, achei os caras, achei os caras. Ah, no SE, no SE. SE, bala de baçuca, tem? Uhum. Cadê o maluco? Cadê o maluco, o Fank? Pegou na árvore. Cara, árvore só pode, né, mano? Eu tenho um jump. Se quiserem lá... Acabaram a árvore do mundo, né, Fank? Sim. Ó, se quiser, a gente pode usar o jump, mano. E cair lá atrás deles. Na casa lá que eles estão. Mas que bolsanha, velho. Ó, cair na casa. Vou cair na casa. Vou cair na casa. Atrás deles. Alguém veio comigo. 39, 39 de um. Atrás de ti, pai. Pai, foi sozinho, mano. Não, mas eu falei, pô. Tem um jump aí pra você. Tá, mas é que a gente tava longe de tu. Tu foi sozinho e não esperou a gente ter alguma reação. Nossa, pai. Tu fez uma fortaleza aí, mano. A trap é tua, pai? É minha. As traps são minhas. Tem duas traps aqui. Essa aqui embaixo de mim. Deitei um. Boa, vou finalizar. Eu não vou entrar nessa construção nem fudendo. Merda. Tá chovendo um item. Tem mais cara aqui, tem mais cara aqui. Finalizei o outro. Patife, seu marginal! O que? Ele tá lá longe. Olha o Patife, mano. O Patife são do nós, velho. Eu sou uma moita. O Patife. O Patife são do nós. O Patife aqui te matando. O Patife lá, mano. Eu tô vendo uma treta no NE. Tem uma treta no NE aí, ó. Beleza. Aqui. Tem um míssil que tá ligado vindo. Boa tarde, com uma vez. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem, tem esse cara aqui. Puta, o cara... Era um cara lá. Ah, Patife! Olha o cara, mano. Mata ele. Ah, vai finalizar, velho. Que lixo, velho. Ah, na moral. Patife, tem mais um cara no lugar lá, mano. Cadê, cadê, cadê? Onde é que o pai morreu? Vai matar o Patrice, vai matar o Patrice. Vai me matar, vai me matar. Tô chegando aí, tentando chegar aí. Cadê o cara? Não sei onde tá o cara. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá conseguindo aqui. Curando, tá se curando ali, ó. Boa, Patrice. Tem cura aqui, pega a cura. Tá. Ó, o Patife me trolou de novo. Pai, eu errei todos os cheios no cara, velho. É, daí o Patife não, pai. Eu não enxergo nada com essa porra aqui, velho. Foi? Foi com o Patife lá e deixou nós ver. Eu não tô nem enxergando. Eu tô só roubando as armas aqui pra mim usar. Eu sou merda, meu irmão. Eu sou merda. Eu sou merda, meu irmão. Eu decisto. Vamos jogar Minecraft, galera, agora? Eu tô pável, hein, mano. A gente podia fazer uma série nova de Minecraft, mano. Eu acho que essa é da hora, velho. O reino dos quebrados, né? É assim. Caralho, mano. Tá aqui em cima da gente, tem uns caras tirando a gente aqui, mano. Por sorte, eu tô invisível. Ó, os caras ali, ó. Ok. Não, não, não. Tá aqui, mano. Deve, deve, pra ti, filho. Cadê, cadê? Matamos. Aqui na esquerda, pra ti. O cara me acertou um headshot. Cadê ele? Tá por aqui, ele desceu. Tá construindo uma puta de uma fortaleza, esse líquido. Esse verme. Eu confio. Mais um tiro, ele cai. Mais um tiro, ele cai. Tô sem bar, sem bar. Fizina ele. Cuidado, agora eu vou te ver o trap. Tá indo, velho. Porra do seu otário. O cara da rampa. Ah, tem mais um, tem mais um vindo deles. Aqui, ó. Tá mais vivo, eu tô vivo. Tá mortaço. Vou salvar o funk. Vou salvar o funk. Salva lá, vou salvar lá. O funk tá querendo subir ali. Eu tenho, eu tenho. O filho do Mockenga devassa e me acertou um headshot. O Mockenga faz tempo que eu não vejo falar, mano. Precisa de bala alguém? Full bala. Eu vou pegar essa coisa aqui, que ela é da hora. O pump é azul. Pump é azul ou é essa aqui, pai? Que eu tô... Caralho. Eu não aguento mais usar cura nessa merda dessa partida, mano. Passei a partida inteira me curando. Falta quantos? Falta um squad, né? É, um squad inteiro, isso mesmo. E eu sei onde é que eles estão, hein? Tô lá no N, naquele hangar lá. Aí mandou a mandinar. Na hangar, na ponte. Ah, tão lá mesmo, tão lá mesmo no N, no 15 agora. Tão fazendo uma puta construção lá. Deixa eu ver se algum deles fica parado pra eu dar uma boletinha. Fica parado aí, diabo. Ih, é todos os caras sem skin, mano. Só um skin. Roló, tão trocando, tão trocando. Agiliza, agiliza. Agiliza que eles tão trocando com outro maluco. Não tão junto, não. Cadê? Tô aqui, já. Acho que eles tão trocando com o Patif, sem o Patif saber. Tão aí, tô com o Patif. Junto com o Patif. Os caras não são potentes, não, hein? São pro player. Não, não, não. O cara é pro player. O Patif já tá se apertando ali. Roló, o cara. Roló, o Patif. O Patif tá em cima do cara. Foi tipo da um, lento. Tá na merda esse. Tá na bunda. É agora. É o último. O Patif vai pegar, vai ser roubado aqui. E agora? Agora tá uma intensidade incrível. O cara pegou... É... Não sobra um pra mim, mano. Só um desgraçado mental mesmo. Só falta um. Último na trap, hein. Último você tem que pegar na trap. Ele tá aqui no meio dessa muvuca, mano. Último na trap. Já prepara a trap, vai. Caralho, que lugar bizarro pra construir, mano. Tá movendo a área. Óbvio, você tá ligado? Faz o cara voar aí. Óbvio, moleque. Aí eu gostei, hein. Peraí que tá movendo o bagulho. Aí eu gostei. Nossa, olha quanta coisa aqui, velho. Vai ser muito útil agora. Faltando um maluco. Ai, meu Deus. É muito pesado isso aqui. Ah, tá. Agora eu consegui. Tem como ajustar. Eu ia me voar, mas não consegui. Cadê o cara? Eu ia me voar. Mano, eu tô achando que... Pula, Tris, pula, Tris! É aquele cara que ficou faltando. Ó, deu na boca no Tris, mano. É, mas pede pra pular pra colocar ele na minha goela. Peraí, vai, vai. Vamos resolver isso de novo. Vamos resolver de novo. Mais uma pancinha, pode me ser, que eu quero pegar você mesmo. Cadê vocês? Vai, Tris, vai, Tris. Vai matar o Tris, vai matar o Funk. Vai matar o Funk, o Mileron. Ai, meu Deus do céu. Que maluco! Opa, peraí que o cara é brabo, hein. O cara deu uma snipada. Caralho, esse foguete é brabo aí, mano. Caralho, mano. Da onde veio o tiro? Não, mano. Não, fui eu. O que eu deitei, o Funk? Ué, mas como você não tem que ir no Clayer? Mas foi, não é derrubando a construção. Ele me derrubou. Derrubou a construção, pô. Ah, nem vou, me foda-se. O Tiff, sobe. Ó, deixa eu ensinar o negócio. Sobe. Faz uma porta. Faz uma parede e uma porta. Não, peraí que o Diz já tá trocando ali, ó. Já tô atendendo, atireiando. Tá nada, tá nada. Como é que é? Sobe. Faz uma parede e uma porta. Uma parede e uma porta? É. Sim? Aí, agora isso. Agora você sobe em cima da porta. Abre ela. Abre aí, agora faz a escada. Exato, ele vai matar nós. Isso, agora cai em cima da porta. E fica aí. Aí vai bem na ponta e pega o míssil. Pode tirar uma olhada por aí, se você tiver. Pega você. Vai, pega você com o míssil. Assim? Isso, agora você passa embaixo do teu pezinho e pega você. Ele não tá no porte lá, mano? Ih, me derrubei! Quase pegou, mano. Foi quase. Pô, faz um favor de procurar o cara aí. Não, o cara é assim, mano. Esse cara deve estar muito escuro. Eita, ele assistiu a live aí. Ah, é daqui, ó. É uma moitinha. Fica dançando com ele. Fica dançando. Joga todas as armas. Nossa, o cara é bravo, mano. Mim, mas derrubou o flank. O Drizzy me matou de novo, mano. Foi o Drizzy. Foi o Drizzy que matou o flank. Foi o Drizzy. Foi o Drizzy. Eu fui traído. Eu fui traído por dois colegas. Mano, eu não tinha uma forma de derrubar o flank, tava brincando na frente do cara com o cara. Foi o Drizzy, mano. Não deu nada. Nossa, só tamo ganhando hoje, mano. Só tamo ganhando hoje. É muita vitória carregada. Cinco vitórias, velho. Cinco vitórias. Olha aí, mano. Não faz sentido nenhum ter derrubado o flank. Eu tô brincando pro cara. Caralho, mano. Tá.